De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Shakira foi traída pelo Gerard Piquet e o casal já está morando separado, é o que diz fontes ao jornal espanhol. O site extra publicou a informação, mas a notícia original é do El Periódico, o site de celebridades da Espanha, disseram que após 11 anos de casamento, Gerard Piquet e Shakira fizeram o casamento chegar ao fim. Por quê? Que foi decisão da Shakira após ter descoberto traição por parte do jogador do Barcelona. Segundo as informações das fontes, eles já estavam passando por crise no casamento e aí a Shakira veio a descobrir essa traição e aí já estão morando separados desde o início desse mês, ele está no antigo apartamento do casal em Barcelona. Ainda segundo as fontes, a Shakira já estaria ciente da traição há algum tempo e por isso decidiu colocar esse ponto final. E além da separação, as fontes contaram que o Piquet já está vivendo rotina de solteiro na cidade, frequentando boates na capital e dizendo que ele também já tem sido visto acompanhado de outras mulheres. Então as informações aqui se separaram, eles que estavam casados desde 2011 são pais de dois filhos. Olha só, muita gente nessa hora fala, né? Poxa, traiu a Shakira, né? Se Shakira foi traída, imagina nós, né? Gisele Bündchen foi traída pelo Tom Brady, Beyoncé foi traída pelo Jay-Z, então não tem nada a ver com a pessoa. E aí vem aquela análise simples e simplista, que é o quê? Traiu porque é falta de caráter. Olha, traição não é legal porque é um engano, não necessariamente porque a pessoa se relaciona com outras, porque se fosse combinado, se fosse relacionamento aberto, relacionar com outras pessoas não seria o problema. Agora o engano é o problema, a mentira é o problema, não é? Então as pessoas já julgam, eu acho que o caráter não se define por um erro ou por um acerto da pessoa, porque ninguém é de todo bem e de todo mal. Agora, todo mundo concorda que traição não é legal, que o engano não é legal. Agora, o que as pessoas deveriam pensar é que muita gente na sociedade, e eu falo tanto de homens quanto de mulheres, não são monogâmicos, ou seja, não querem ficar com uma pessoa para o resto da vida. Por que então que as pessoas casam? Há muita imposição do moralismo da sociedade e da religião, do fundamentalismo religioso. A sociedade, de um modo geral, ela ensina que o único relacionamento certo é a monogamia, é o casamento, é a família de margarina. E isso é um grande problema, porque as pessoas, mesmo não sendo monogâmicas, casam e depois não conseguem cumprir o prometido. Eu acho que a sociedade tem que dar muito mais abertura para que pessoas não sejam criticadas, tanto homens quanto mulheres, se quiserem ficar solteirões pegando todas, né? Fica aquela encheção de saco, ah, tem que casar, tem que casar. Não, não tem que casar. Outra coisa, a sociedade deve estar mais aberta a outros tipos de relacionamento. Casual, tem muita gente que casa porque o relacionamento casual muitas das vezes não é bem visto. Outra coisa, relacionamento aberto. Vocês já viram alguém elogiar quem tem relacionamento aberto, quem vive trisal? A maioria dos comentários é dizendo que é algo nojento. Então como que vocês querem que uma pessoa case e viva um relacionamento monogâmico com a verdade de realmente ser monogâmica, sendo que ela é criticada se ela não vive? Então as pessoas são levadas a viver um relacionamento monogâmico de aparência. Vocês já viram alguém elogiar quem faz troca de casal? Eu fui com uma ficante minha numa casa de swing, aliás gostei bastante do ambiente. Eu recebi algum elogio por aí? Será que alguém vai dizer, nossa que legal você foi na casa de swing? Tinha muita gente lá. Fiquei impressionado com a quantidade de casais livres das amarras sociais neste clube de swing agora. Não é algo que as pessoas elogiam e para quem é religioso ainda diz que é pecado. Então enquanto a sociedade continuar pressionando pessoas a se casar, nós vamos ter traições de pessoas que simplesmente casam por aparência, casam para passar uma imagem de bonitinho, de certinho, de certinha para a sociedade, mas que no fundo não é monogâmico, não é monogâmica, deseja outras pessoas diariamente, até o dia que a carne que é fraca acaba cedendo à traição. Então acho que sinceridade sempre, porque quando há sinceridade não há engano e os interesses das pessoas, sejam quais forem esses interesses, são verdadeiros desde o início do relacionamento. Deixe nos comentários a sua opinião. Eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores que vão aparecer de recomendado aí no final do vídeo. E nos sigam nas redes sociais, Twitter e Instagram. Até a próxima. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho